O Japão, a Coreia do Sul e a Tailândia anunciaram hoje os primeiros casos de um novo tipo de vírus que já infectou mais de 200 pessoas na China. Foi confirmado o primeiro caso de coronavírus no Brasil. Eu estava com medo do que poderia vir, acontecer, de como é que seria todo esse cenário de pandemia. Fiquei pensando como transformar isso em amor. Eu fiquei pensando nas pessoas que não teriam condições de atender essas recomendações sanitárias. Então, lavar as mãos, ir para casa, ficar em casa, cuidar da higiene. E aí nós começamos a entregar materiais para eles, como kits de higiene, onde junto a esse material a gente fazia uma abordagem curta, bem sintetizada, mas objetiva no sentido que eles precisavam higienizar as mãos, como é que eles tinham que lavar. Fazíamos um trabalho de falar sobre o que é o vírus, como é que ele estava cometendo, que não tinha vacina, que não tem vacina ainda, que não tem a situação de medicamento. Uma universidade pública tem que estar sempre próxima da população, que é quem faz com que essa universidade sobreviva. E em momentos atípicos, como é o caso de uma pandemia, é o principal momento que a gente tem que dar o suporte à população. A UFBA agora que pegou e deu a máscara para a gente, para poder ficar, se não fosse isso, a gente estava sem um álcool na mão, sem higiene, sem instrução. É chamar a atenção da sociedade de que essas pessoas são pessoas e têm direitos humanos também. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto